Os Regenerators são um dos frutos dos vários experimentos feitos com o Las Plagas pelos cultistas do Los Iluminados, e sem dúvidas também são os inimigos que mais deram frio na espinha de quem jogou, tanto Resident Evil 4 original quanto remake. E nesse vídeo eu trago para vocês a ver a história completa dos Regenerators atualizada com Resident Evil 4 Remake. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês pessoal? Sem medo para esse vídeo estão os novos membros que acabaram de chegar no canal. Sejam bem-vindos Forasteiros. Membro do meu canal de games concorre todos os meses a prêmios, vários benefícios dentro do canal, além de colaborar diretamente na produção de vídeos incríveis como este aqui que você vai assistir. Como o nome mesmo indica, os Regenerators se destacam principalmente por sua pele que é capaz de se regenerar. Sempre que eles são danificados ou até mesmo desmembrados ou decapitados, eles se regeneram pouco tempo depois. Daí o nome Regenerators. E considerando Las Plagas como corações dos infectados, eles só morrem quando os parasitas morrem. Os cientistas responsáveis pela criação dos Regenerators alojaram dentro dos corpos deles mais de um parasita, entre dois ou três dentro do corpo de cada um. Sendo assim, para eliminar os Regenerators, primeiro é necessário saber onde o parasita está, ferir o seu corpo na direção certa para expor o parasita e matar ele antes que a pele da criatura se regenere. Ou seja, é bem mais difícil se matar um Regenerator do que a maioria das outras criaturas do jogo. Ao contrário do original, no Remake é possível encontrar um file que retrata o momento exato em que os Regenerators foram criados. Esse file se chama Análise de Indivíduo Regenerator e diz o seguinte, data 9 de abril. Finalmente criei uma nova vida. Eu a chamo de Regenerator. Sua capacidade metabólica é incrível. A menos que os parasitas que residem dentro do organismo sejam destruídos, seu tecido pode se regenerar indefinitivamente. Data 10 de abril. Ao examinar o corpo com uma mira biosensora, pude confirmar que os parasitas se comportam como órgãos vitais para o hospedeiro. Quase como se tivesse vários corações. Minha nova criação é basicamente mortal. Até o próprio Dr. Frank Stein teria vontade de me cumprimentar por esse feito. Data 13 de abril. Compartilhei minha conquista com aquele meu colega pretencioso e arrogante. A cara dele ficou branca. Depois ele começou a escrever algo em seu caderno. Achei que ficaria impressionado, mas ele teve coragem de querer me avisar quais eram os perigos. Como ele é idiota, está tudo sob controle. Data. O sujeito ficou descontrolado e escapou de seu tanque criogênico. O idiota, no fim das contas, era eu. Esse texto mostra que aquele quem criou os Regenerators, no final, não conseguiu controlar as criaturas e provavelmente foi morto por elas. O texto não diz o nome do cientista, nem do criador dos Regeneradores e nem do outro que tentou alertar ele dos perigos. Mas tem um outro file chamado aviso do laboratório, que traz o nome de um patologista chamado Ernesto Ernesto Munhoz Reis. Esse file fala sobre a aprovação de um cartão de acesso dos laboratórios da ilha. Então, é bem possível que esse tal de Ernesto possa ser o cientista-chefe daquelas instalações. E talvez seja até o responsável por criar os Regenerators e também escrever o file anterior. Já o segundo cientista, que supostamente era pretencioso e arrogante, podemos supor que seja o Luiz Serra. Isso porque no Resident Evil 4 original, existe um file do Luiz onde ele fala sobre os Regeneradores. Inclusive, é lá que descobrimos o nome dessas criaturas no jogo original. E considerando que o Luiz atuava na ilha quando era cientista do Los Iluminados, é bem capaz de ele ser realmente esse conhecido cientista. Algo interessante que também é dito nesse file do jogo original é que as plagas usadas nos Regenerators são plagas que parecem com sanguessugas, o que pode significar que são parasitas alterados geneticamente. Isso nos remete ao Del Lago, que foi uma criatura gerada de experimentos do Las Plagas com salamandras. E o curioso é que tanto salamandras como sanguessugas são animais anfíbios, o que pode indicar que os cientistas aprenderam com os erros cometidos na criação do Del Lago para criar essa nova variante do parasita, que os permitiu criar os Regenerators. Colocando esses parasitas dentro do corpo dos Regenerators, eles se tornam armas quase perfeitas. Isso porque localizar os parasitas e matar eles é bem difícil. A única forma de derrotar um regenerador mais facilmente é encontrando um visor de calor que é capaz de localizar os parasitas dentro do corpo das criaturas, permitindo que o Leon dê um tiro certeiro. Mas um dos pontos negativos dos Regenerators é a falta de controle deles. Provavelmente isso acabou matando o cientista que o criou, já que o file que ele escreveu meio que estava incompleto. Então provavelmente é por isso que os Regenerators não são vistos juntos de outros infectados, mas sim em lugares bem específicos, como os laboratórios. Provavelmente eles foram postos ali porque foi onde eles foram criados e também porque os cientistas não conseguiram fazer nada com eles, já que eles são incontroláveis e mortais. Aliás, a primeira área em que encontramos os Regenerators é uma parte bem escura dos laboratórios. O que pode indicar que essa área realmente foi abandonada por conta dos perigos dessas criaturas. E se prestarmos atenção nesse laboratório, vamos notar esse experimento com uma plaga aparentemente ligada com uma pessoa. E levando em conta que os Regenerators aparecem por aqui, esse pode ser justamente o experimento que deu origem a eles. Sem contar também que, nas paredes desse local, podemos ver alguns raios-x de crânios que não aparentam ser humanos, mas sim de Regenerators. Então, tudo leva a crer que, se esse experimento com a plaga não for o que deu origem aos Regenerators, é pelo menos o mesmo local onde eles foram criados. Após isso, encontramos mais alguns dentro de uns tanques, que pode ser o local onde eles estavam sendo preservados. E fora esses dois locais, nós só encontramos eles de novo em mais duas ocasiões, sendo a primeira em uma espécie de lixão e a segunda lá para o final do jogo, em uma área cheia de sacos com Regenerators dentro. E pelo que tudo indica, essas duas áreas parecem ser áreas de descarte, principalmente a área do final, já que além de ter vários Regenerators, também possui portas blindadas, que talvez sirvam justamente para prender eles lá. Agora temos que falar sobre os Iron Maidens. Já que desde o original, ele já era praticamente idêntico ao Regenerator. Mas no caso do Remake, a gente literalmente vê os Regenerators se transformando em Iron Maidens na nossa frente. Então eles são basicamente a mesma coisa. No geral, não temos nenhuma informação sobre eles. Nem no Remake, nem no original. Tudo o que dá para saber é que ele é derivado do Regenerator, como eu falei. Quanto ao nome Iron Maiden, ele não é mencionado nos games, em nenhum dos dois. Apenas em materiais a parte que servem para promover o jogo e dar mais detalhes do seu lore e história. Nesses materiais descobrimos que o nome dessas criaturas é Iron Maiden, que significa Dama de Ferro em inglês. E não, não é uma homenagem à banda de rock Iron Maiden. Na verdade, Dama de Ferro é o nome dado a um instrumento de tortura medieval. É basicamente um caixão com espinhos no seu interior, onde colocavam pessoas dentro. O nome viria do fato de que na carcaça desse caixão teria a imagem de uma figura feminina. Daí veio o nome Dama de Ferro. E provavelmente a própria banda Iron Maiden também deve ter tirado seu nome dessa mesma inspiração. Enfim, agora que sabemos de onde veio o nome Iron Maiden, já dá para entender o porquê dele ser chamado assim. Afinal, o maior diferencial dessas criaturas é o seu corpo capaz de gerar espinhos extremamente afiados e mortais. Pelas informações que foram reveladas, não podemos deduzir muita coisa sobre o intuito da criação dos Iron Maiden. Mas o mais provável é que o objetivo deles era melhorar ainda mais o Regenerator e deixar ele mais letal. Enquanto no original eles eram dois inimigos diferentes, no remake os Regenerators meio que se transformam em Iron Maiden. Só que isso não acontece com todos, apenas com alguns. No geral, eles possuem exatamente as mesmas características dos Regenerators. Porém, os seus corpos são diferentes. Suas peles são um pouco mais duras, por conta da capacidade de gerar espinhos. Ao serem feridos, eles podem gerar espinhos em seus corpos acertando qualquer coisa que estiver perto. Mas, além de gerar os espinhos, eles também são capazes de jogá-los longe, acertar os adversários com uma rajada mortal. Fora isso, assim como os Regeneradores, os Iron Maiden possuem a habilidade de esticar seus membros. Então, ser agarrado por um Iron Maiden é morte certa. Isso porque ele puxa suas vítimas diretamente para os seus espinhos. Para derrotar um Iron Maiden, é preciso ter os mesmos cuidados de quando se luta contra um Regenerador. Porém, ao mesmo tempo, é preciso manter distância e estar preparado para esquivar de qualquer ataque do inimigo, sejam os membros esticados ou os lançamentos de espinhos. Vale notar também que, por mais que os Iron Maiden tenham sido uma tentativa de aperfeiçoar os Regeneradores e melhorar suas falhas, muito provavelmente isso foi uma tentativa fracassada. Uma vez que eles são poucos Iron Maiden encontrados ao longo do jogo. Provavelmente, quem transformou os Regeneradores em Iron Maiden não conseguiu resolver a situação da falta de controle, o que tornou essas criaturas ainda mais perigosas. Então, a solução foi parar de produzir Iron Maiden e posicionar os poucos que eles criaram em pontos estratégicos, usando eles como uma espécie de armadilha para invasores. O que acaba acontecendo quando o Leon surge naquele local. De qualquer forma, os Regeneradores e os Iron Maidens, com certeza, são uma das armas biológicas mais poderosas e perigosas do Luz Iluminados. Talvez seja o que eles realmente queriam produzir depois de tantos experimentos. E foi o que mais chegou próximo da perfeição. Mas, no fim das contas, não foi o suficiente. Agora eu quero saber de você, através dos comentários, o que você achou da história de origem dos Regeneradores e dos Iron Maidens em Resident Evil 4? Tô curioso, hein pessoal? Então, não deixem de comentar. Lembrando que mensagens através do Valeu Demais têm destaque nos comentários, comentários, além de você poder fazer uma nova pergunta para eu te responder em vídeo no formato shorts. Vou agradecer a galera da casa. Obrigado pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora sabia que você iria gostar desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.